o meu nome é Cindy Vicentino esse é o meu canal sejam bem-vindos bem-vindos já chega deixando o like aí curte compartilha deixa aquela força hoje vou falar de ENS domínio na blockchain até de como é que vocês fazem para comprar tem outro aqui nesse vídeo então já deixa o like aí meu povo curte compartilha quem gostou da live ontem com Caio quem chegou aqui muito obrigado a todo mundo são uns mil inscritos aqui já tem mais de mil mil e cinquenta e pouco já quero agradecer e todo mundo tá chegando é só o começo dessa história aqui gente e aí quero agradecer todo mundo que tá aqui dando aquela força e tudo deixando comentários sempre hoje vou falar com vocês aqui sobre os domínios na rede Ethereum que é a rede mais procurada a rede mais movimentada é a rede que existem mais aplicações então é onde tudo está acontecendo onde tem volume de dinheiro lá dentro e você pode comprar também aqui dessas esses outros domínios aqui ó ponto Bitcoin ponto blockchain pontos e o ponto o ponto da o ponto polio você pode comprar todos esses outros domínios domínios aqui na antoca bom domingo e o ponto é th é o registro na blockchain da ethereum a blockchain para quem não você sabe é como se fosse um registro de livro contábil onde tudo fica registrado ali só que de forma transparente imutável e aí você precisa fazer uma transação você registra na blockchain a blockchain que faz o papel do intermediário hoje a gente precisa dos bancos para ser um intermediário e aí a blockchain serve para registrar a transação que a gente conseguiu resolver a questão do gasto duplo que tinha que é quando a gente manda uma foto para uma pessoa a foto sai do meu celular vai para o outro se multiplica várias vezes isso não poderia acontecer com o dinheiro através da tecnologia bloco tinha a gente conseguiu resolver essa questão e tirar o valor de um para o outro consegue fazer o registro dessa transação na blockchain e retira de uma carteira e leva para o outro endereço e deixa tudo isso registrado de forma transparente para todos sempre na blockchain então você consegue também registrar domínios porque quando a gente tem carteiras fica mais difícil porque o código o endereço da carteira é um endereço longo né então assim o endereço com vários números várias letras e aí se você quiser mandar tendo um domínio você quer mandar para uma pessoa que tem domínio você só escreve aqui na meta mais que ou então onde você for usar que já aparece o domínio o endereço da pessoa tem vez da pessoa ter que saber tudo aqui para ter o endereço basta dizer isso aqui que já vai entender entendeu então você pode construir pode construir site pode guardar armazenar informações pode receber pagamentos através desses domínios e aí é transparente então se você entrar no etheriscan que é um explorador de blockchain ou então no próprio o pensi que é um marketplace de você pode escrever aqui também indiv.eth e aí você vai ter aqui as informações do endereço que é que tem nesses ativos nesse nesse endereço aqui o que é que já foi feito o que é que tem que aqui não tem você consegue ver tudo que é tudo transparente aqui ó e você tem acesso a tudo que aconteceu na uma blockchain e aqui eu estou dizendo que sou eu eu estou tendo uma carteira pública dizendo para todos que essa carteira pertence a mim que esse domínio pertence a mim então aqui se eu escrever no 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 eu pensei também sim de ver quanto até h já aparece também e aí você tem esse registro público você pode ter esse registro público se você quiser como se fosse uma identidade exclusiva digital a gente tem precisado disso né meu povo porque realmente eu tô sentindo falta já de saber de onde é que tá vindo a informação se é rastreável mesmo se vem da fonte que diz que vem qual é a referência porque é tanta fake news que não tem mais fim tá só começando com a inteligência artificial porque agora realmente não tem mais como parar não e a gente vai cada vez saber menos o que é de verdade que não é só a blockchain tem para a gente saber o que é que é de verdade que não é pessoa tá ali ó tem o seu endereço público e essa essa notícia veio dessa pessoa que é uma fonte de referência ou então não é e aí as pessoas vão ter que ter sua referência vão ter que ter sua reputação e assim que o mundo vai continuar evoluindo as pessoas vão ter que ter a reputação e manter a sua reputação porque se você fizer uma coisa e perder a sua reputação tá para sempre na blog tinha também e aí você pode entrar nesse site aqui aí nesse ponto o domenio conecta com a sua carteira e pode pesquisar pelos domínios gente isso aqui quando quando tava naquela época que a internet tava surgindo e tudo que ficou a galera comprando registro de site domínio de site é tipo parecida a possibilidade de investimento aqui se você procurar Coca-Cola já não tem se você procurar também já não tem então hora que a água né também não tem um botar água água também já não tem então você vai a maioria já não tem aí você colocar o que você quer você procura aí você quiser você encontrar algum que você acha que vai ter valor de alguém vai aparecer querendo comprar comprar de você pode ser uma bela oportunidade de investimento então você tem que ver o que é que você quer o que é que você não quer e aqui você escolher o que você quer e você vai decidir por quanto tempo você vai querer esse domínio um ano dois anos três anos quanto mais tempo mais barato vai ficando quanto mais tempo e aí você vai pagar o valor do domínio mais o valor da taxa você escolhe se quer pagar em 4 e pouco da tarde tá alta taxa porque agora é um horário comercial tem muita gente usando e a taxa é de acordo com a demanda de acordo com a quantidade de gente que tá enviando transações para blockchain a E aí é a mais usada então nessa hora que é um horário comercial na semana realmente a taxa fica mais alta e vocês podem procurar a noite fim de semana que aí já baixa bastante dá para comprar mais tranquilo cinco anos aqui ó 25 dólar quanto mais tempo você botar vai ficando proporcionalmente mais barato e aí você vai escolher o tempo que você quer que você vai pagar em etéreo ou em cartão de crédito você escolhe aqui sobre o cartão de crédito que você paga na parceria com a Mumpay que é uma empresa que faz pagamentos mesmo e aqui se você for pagar em etéreo você já pode ir até deixar esse aqui selecionado que aí a carteira que você tá comprando já fica linkada com o endereço que você tá comprando então se você quiser que o seu endereço e a sua carteira tenham o mesmo endereço seja um caso um com outro você pode deixar esse aqui marcado se não você deixa desmarcado se você tiver comprando para investir e não quiser usar o domínio você deixa desmarcado e aí você já vai comprar aqui tá dando insuficiente mas eu tô aqui uma carteira vou mostrar para vocês e você vai assinar duas transações aqui você vai mostrar assinar primeiro uma transação que é só de interagir com o contrato aqui da INES que é você vai comprar uma transação de um dois dólares baratinha depois você vai assinar a transação para fazer o pagamento do domínio mais a taxa então você vai assinar essas duas transações e já vai poder poder ter o seu domínio então você entrar aqui nesse site escrever sim de ver quanto é th e já aparece aqui meu domínio e aí eu posso colocar minhas redes sociais para ficar melhor para me acharem também aqui é você passa o seu endereço público é a sua pessoa pública aqui esse domínio então a parte da privacidade da botinha nesse endereço aqui eu não estou tendo a privacidade que eu estou dizendo que sou eu e aí é simplesmente absolutamente tudo que aconteceu aqui é mais criado vocês podem ver tem um bocado de coisa aqui e é tudo mais terra você consegue ver data consegue ver ou lições você consegue ver tudo aqui ó tudo mais teatro na botinha e aí se vocês não soubessem que esse deles aqui sou eu que ninguém ia ter como saber né mas aqui eu já disse que sou eu essa carteira é uma carteira que eu separei para ser uma carteira pública realmente e aí vocês podem olhar vocês quiserem então você pode ter endereços públicos você pode ter endereços privados e aqui quando você compra um domínio vem um nft para sua carteira aqui é o nf do you jack e pass da comunidade do caso né e aqui quando é que você compra um domínio a ns vem essa nft para sua carteira pelo tempo você comprou enquanto você comprou ela tá aqui depois passou o tempo se você não renovar ela sai e aí tá aqui a nft referente ao domínio que eu tenho então a gente tem muita complicação não para comprar o domínio você compra aqui já já linka com a sua carteira se você quiser ou então não deixa aí para ver se você recebe uma oferta se você consegue vender bem o domínio que você comprou e aí você pode ter a sua identidade exclusiva na blockchain você pode ter a sua identidade pública e já também lutar contra fake né é outra oportunidade de investimento gente aqui é outra oportunidade que parecida com a que já existiu uns anos atrás como eu falei agora estamos tendo essa aqui do ns basta você dar uma olhada aí apertar o botão e sem medo use aí tranquilamente e gente usem aí a web3 as ferramentas que rodam em blockchain se conectem com a carteira usa em cripto cripto serve para você usar também não é só para você ganhar dinheiro acumular e ficar ganhando dinheiro você pode usar suas criptos existe um mundo descentralizado e tem muitas possibilidades de investimentos que você pode conhecer então o código de la gotita vai ser registro 123 registro 123 e a senha vai ser 12345678 código registro 123 senha 12345678 se você gostou desse vídeo vídeo curte compartilha não esquece de deixar o like aí e tô muito feliz com os novos inscritos aqui sejam bem-vindos vou trazer cada vez mais conteúdo para vocês vou fazer uns jogos também aí que eu acho que vocês vão gostar e aí continue acompanhando esse link aqui na tela é para comunidade multiverso lá no discórdia então é o convite para entrar lá entre aí e aí gente meta verso é muito interessante também eu fico só imaginando esses macacos aí integrado já pensou o macaco do Justin Bieber integrado com a inteligência artificial que recria a voz dele que recria movimento que recria tudo dele é baseado nos vídeos que existem dele existe shows vídeos no YouTube vídeos em tudo que é canto tem vídeo dele você coloca para a inteligência artificial recriar o Justin Bieber com base nele mesmo e aí você pode colocar ele ali recriado para todos sempre dentro de um universo virtual onde ele pode se comunicar com as pessoas sobre a história de MFTs meta verso continua extremamente boliche porque rede social quando chegou gente é um bom rede social quando pega é de uma hora para outra não é mais um legal desse jeito e é isso gente quem gostou aí compartilha desse like e até o próximo vídeo